E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no Desenso World. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo aqui no mapa de Nevada, como eu havia comentado. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, pessoal. Fizemos um révo noturno lá no mapa do Cálcaso. Eu, literalmente, eu suei na camisa para fazer aquele vídeo, pessoal. Aquilo lá demorou demais. Visibilidade zero para fazer aquele vídeo. Nossa senhora, foi canseira demais. Eu acho que ele até demorou demais. Eu ainda nem conferi o horário dele para postar no YouTube. Mas acredito que o vídeo de hoje vai ser mais curto, pessoal. Estamos aqui no mapa de Nevada. Como eu, no primeiro vídeo dessa sequência aqui, eu já mostrei para vocês como criar a missão, eu só vou conferir algumas coisinhas aqui. Espera aí. Vai que eu começo a missão e tem uma coisa errada, né? Beleza. O tacanho aqui é 56Y. O nosso amigo é révo. A frequência do rádio dele é 252. Deixa eu ver a rota dele aqui. Beleza. Ele vai ficar próximo aqui da base. Então, eu já vou decolar e virar para a minha esquerda aqui, para as minhas seis horas, né? Vai ficar facinho aqui. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Ah, é. Deixa eu só conferir a minha carga, para eu não carregar nenhum combustível. Beleza. Aqui, vamos encher o tanque para 11. Só que eu vou reduzir aqui para... 50% do que eu vou precisar. Estou carregando o armamento aqui só para encher linguiça. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas, por favor, compartilhe o vídeo. Se possível, assina o canal. Não custa nada. Só apertar embaixo aí. Durante todo esse mês de julho, eu vou postar vídeo de reabastecimento aéreo do DCS. Nessa semana, hoje é quinta. Hoje tem vídeo aqui no mapa de nevada. Deixa eu ver só o horário. São 18 horas e 25. Deixa eu arredondar. Isso aqui para 30. Porque aí fica uma hora redonda para eu saber quanto tempo eu gastei. Mês de julho. Sem nuvem, é lógico, né? Vamos ter o céu limpinho aqui em nevada. Para ficar mais fácil para nós localizar o nosso avião tanque no céu. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. Nevada. Que isso? Ai, ai, ai. Peraí, pesado. Deixa eu sair daqui. O que é isso, viu? E esse desenho, se passa cada vergonha na gente. Deus me livre, viu? Deixa eu carregar de novo aqui, pessoal. Você viu lá, viu? Cadê a textura, viu? Sumiu. Passa vergonha não, DCS. Pelo amor de Deus, viu? De novo, filho. Caraca, filho. Cadê a textura? Ah, já sei o que que é. Pera aí. Ia, ia, ia. Aqui você tem que fazer ao vivo mesmo. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que que você está fazendo aqui, cara? Eu não te coloquei aqui, não, filho. Pera aí, pessoal. Ê, Goiás. Fazia o quê, né? Não era para entrar ali, não, pessoal. Desculpa aí. Pera aí, Jau. Deixa eu consertar isso aqui. Rapidinho, pessoal. Coisa rápida. Exato. Está certo agora. Que vergonha. Eu achando que a textura... Não, filho. O que que ele estava fazendo ali, filho? A missão estava prontinha? Eu nem encostei... Ah, encostei nele. Na hora do rádio. Devia ter feito isso aqui, né? Na hora de encostar nele, deve ter deslocado ele do lugar. Desculpa aí, pessoal. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Bora lá. Bora lá. Agora sim. Agora vai. Let's fly. Vamos voar. Agora sim. Só pegar a frequência da base aqui, pessoal. Pera aí, pera aí. 124,750. Beleza. 124. É, tem um rádio digital aqui agora. 750. Ops. Beleza. Só pedir um negocinho rapidinho aqui, pessoal. Vai. Beleza. Enfield, 111. Request start-up. Enfield, 111. Clear for start-up. Beleza. Enfield, 111. Request taxi to runway. Enfield, 111. Clear to taxi to runway 32. Enfield, 111. Request take-off. Enfield, 111. Enfield, 111. Requestra, 111. Requestra, 111. Certo, time, obrigado Deixa eu subir aqui Bora lá, bora lá, vamos fazer nosso réu Vou tentar fazer um vídeo mais curto agora, pessoal Como vocês viram, o vídeo anterior foi um vídeo noturno E aquele lá estava com visibilidade zero A coisa lá estava feia, agora aqui não Mapa de nevada, céu de brigadeiro, mês de julho Bora lá, bora subir Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Let's fly, vamos voar Vou desligar essa barueira que ninguém merece Deixa eu já virar para o lado do meu avião tanque aqui Ixi, tem que configurar o rádio Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo aqui Cinquenta e três, beleza É, é um meia quatro Vamos ver qual a configuração que ele está hoje Qual é que é? Enfield one one, shell one one Proceed to pre-contact at fifteen Quinze mil pés Duzentos e oitenta É a velocidade média de aproximação Beleza Só configurar o tacão aqui Só apontar para o rumo dele ali Quinze mil pés Ah, deixa eu mudar de tela aqui Não Falei cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e seis Y Aperta Ops Tacão Ainda não carregou Não tem problema Tá ligado Já, já ele carrega Por isso que eu peguei o A10 Só para pegar essa tela aqui Quinze mil pés Olha o céu Que lindo Nossa senhora Ainda não carregou Ele está a quinze mil pés E que distância Você quer ver? Com óculos Olha lá Está a vinte O número de baixo dele É a distância O tacão ainda não carregou Olha ele vai carregar Não se preocupe com ele não É por isso que eu estou com óculos aqui Aqui, ó Vinte e seis milhas É Não dá para ver não Dá não E ele está vindo para cá Olha ele virando lá A iluminação interna Nossa senhora Que diferença O vídeo de ontem Ontem eu literalmente Suei na camisa Para fazer aquele vídeo Demorou Visibilidade zero Se eu não enxergava Coisa nenhuma Tive de usar o óculos Deixa eu jogar um pouquinho Para a esquerda Tive de usar óculos E toda hora Pegava, conectava Desconectava Conectava Desconectava Falei Nossa senhora Como eu não tinha nenhum Brief para fazer Lá à noite Falei Vai desse jeito mesmo Parceiro Olha lá Ah Vinte Agora carregou Dezessete Dezessete milhas O tacão carregou aqui Pessoal Finalmente resolveu Trabalhar Ali, ó A setinha dele Aqui Quinze milhas Deixa eu jogar ele Para a direita Aqui Tive a impressão Que estava soltando Contra medidas Eu, hein Olha ele ali Já está à vista Aqui Pronto Deixa eu só Colocar ele No road Já estou vendo Aquele pontinho Preto Beleza Vamos desligar Isso aqui Falei Desligar Desligar Botar errado Olha ele ali Beleza Vamos avisar Para ele Que nós estamos aqui Beleza Vamos pegar ele No meio da reta Aqui E outras palavras Vamos pegar ele No meio do caminho Deixa eu ver Que velocidade Que ele está lá Duzentos e vinte e um Ixi Eu estou mais rápido Que ele Só ligar Minha sondinha Rádio aberto Olha eu aqui Esquece de mim Não O rébo Tem que ser rapidinho Hoje O pessoal Reclamou de ontem Vê se você faz Algum serviço Sério Hoje Vamos por baixo Para não pegar Turbulência Olha assim Tudo ok Tudo ok Olha o sol Ei Mapa de nevada Deixa eu dar uma trimada Aqui pessoal Agora não tem desculpa Né pessoal Agora tem Tem que ser mais curto Ontem estava de noite Sem visibilidade Hoje tem visibilidade Bora lá Mais perto Pelo autorizar E devagar e sempre Com diz o outro Ah lá Atualizou Agora sim Eu estou com Quatro e novecentos Tenho que colocar Onze mil libras PCS World Reabastecimento no mapa de nevada Naquele esquema Persistência Você tem de treinar 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 Eu tiro um mês por ano Para fazer isso aqui Todo mês de julho Eu faço teste de rap E é o que vocês estão vendo aqui Estica o pescoço Porque o A10 é meio ruim De posição mesmo Vai devagarzinho Devagarzinho Mantenha a manete Pera aí Pera aí pessoal Deixa eu ajudar ele ali Pega Pegou 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 Tem problema não Já é uma coisa boa Já é uma coisa boa Deixa eu pegar ele mais em cima Mais ou menos aqui Tenta manter ele no verde E pode ter certeza Que ele ainda vai soltar Viu Isso é normal Aqui no DCS Na vida real Não sei Olha lá O que eu falei Pega Manan Pega Manan Vou manter ele mais Vou manter ele mais apertado Mantenha ele mais apertado Posso saltar Tá tendo um Vai saltar sacana Vamos encher esse tanque logo Vou ficar fazendo médio aqui não Conta Você está tomando combustível. Vou fazer a coirinha dele, vai soltar. Não tem jeito não. Eu não estava esperando não. Desculpa, filho. 8 mil libras. Só preciso de 11. Ué? Está alto demais. Agora eu estou vendo a luz lá. A luz de navegação. Só tem uma sonda na minha frente. Só isso. Tem que ser nessa posição aqui. Não tem jeito não. Essa posição é a melhor delas. Vai, vai. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Vamos encher o tag, senhores. Pelo amor de Deus. É melhor do que ontem. É melhor do que a luz de navegação. 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 Hoje com esse sol aqui. A tarde aqui no mapa de nevada. Naquela escala pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá um dislike. Mas o principal. Compartilha o vídeo. E por favor assina o canal. Não custa nada. Valeu. Fui. Amanhã tem mais vídeo pessoal. Como falei. Durante toda essa semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. Ontem nós fizemos um vídeo à noite lá no Cálcus. Foi um terror fi. Mas conseguimos reabastecer. Hoje aqui foi mamão com manteiga. Valeu. Fui.